A gente vai conversar com pessoas, com um grande executivo que está transformando o mercado financeiro. Muita coisa que a gente tem hoje, a gente tem por conta desse escritório, por conta desses executivos, por conta desse grande amigo aqui e também a gente vai entender um pouco do futuro, não só do escritório, mas também mesmo da profissão. Então hoje aqui a gente está com a EQI. Para quem conhece mais, hoje a gente já tem no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, a EQI. E a gente está aqui com o Mariel Marcelay, que é um dos sócios responsáveis pelo, talvez hoje, até vou pedir para o Mariel explicar para a gente, se é talvez um dos maiores escritórios ou o maior escritório de investimentos, de assessoria de investimentos aqui no Brasil. Mariel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, pelo tempo, disponibilidade. E é um prazer muito grande receber você aqui. E eu queria, assim, primeiro começar falando um pouco sobre a história da EQI. Mas antes disso, vamos falar um pouco da história do Mariel. Eu acho que também o Mariel faz parte um pouco dessa revolução, dessa transformação no mercado financeiro brasileiro, que como a gente está acompanhando, muita coisa mudou. E acho que o bate-papo hoje também vai ser assim, o que vai continuar mudando, qual vai ser a velocidade, qual é a tendência. Mariel, muito, muito obrigado. E eu queria falar, que você apresentasse um pouco, quem que é a EQI, para quem não conhece ainda. Fala, Sara Vale, tudo bem, pessoal? Pô, primeiramente, obrigado aqui por deixar a gente participar aqui desse canal, que só vem fera aqui, né? Pô, esses dias eu estava vendo aqui a Zena, estava vendo o nosso outro amigo da XP também, ex-economista. Enfim, só vem fera aqui, é muito bom poder participar e vamos tentar agregar um pouco aqui. Cara, falando um pouquinho da minha história, ela se confunde bastante até com a própria história da EQI. Eu entrei na EQI, a gente é um dos maiores escritórios hoje de agente autônomo do Brasil. Eu entrei aqui quando éramos em seis pessoas ali, meados de 2015. Aquele tempo bom, que tu deve se lembrar, que estava o pitman da Dilma, a gente não sabia o que ia acontecer, a bolsa só caía. Então, entrei naquela fase bem complicada do mercado. E aí, naturalmente, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente brinca aqui, né? Eu fui oficialmente o primeiro estagiário da EQI e ao longo dos cinco anos que eu estou já na empresa, me tornei sócio, enfim. E agora a gente tem várias outras funções e ajuda a empresa de várias maneiras. Mas falando um pouquinho sobre a mudança da EQI, né? Eu acho que já vou até puxar esse assunto. Foi uma coisa que muita gente acha que é do dia para a noite, mas você deve saber muito bem que esse tipo de negociação não acontece do dia para a noite, né? Até porque são 400 assessores, 400 pessoas na empresa que dependem da empresa. Então, toda mudança é muito delicada e a gente pensa muito antes de fazer. mas sempre foi assim, a gente sempre gostou de ter liberdade, né? Então, você conhecia, você também estava na XP por um bom tempo. A gente ficamos lá bastante tempo. Mas chegou o momento que a gente decidiu pela opção de mudar. Por quê? Uma questão muito nossa, né? Ou seja, a gente sempre gostou de ter liberdade. A gente foi o maior escritório da XP Investimentos. A gente foi considerado um dos melhores. E, naturalmente, a gente sempre teve no nosso DNA, a gente sempre acreditou que uma empresa, se ela parar de crescer, tem uma grande chance dela morrer. Então, o nosso próximo passo, depois do agente autônomo, naturalmente seria a corretora. E, assim, foi muito natural. O BTG veio com uma proposta bem interessante. Foi a primeira vez na história que o BTG fez uma negociação onde o controle da empresa ficou, continuou na mão da pessoa comprada, da empresa que foi comprada. Então, o controle da IKEA continua com a gente. Mas, agora, a gente tem um sócio bastante robusto e que tem todo o interesse de fazer a gente crescer e andar em conjunto com a gente para montar essa corretora que já está em processo no Banco Central. E, naturalmente, o nosso sonho grande nesse momento é daqui a três, quatro anos a gente fazer o IPO. Maria, só para dar um passo atrás, até para reforçar um pouco da história da IKEA. Aqui, eu sei que você pode entender como uma crítica, mas é o lado bom, é o lado que realmente empreendedor, no sentido que a gente fala assim, mas a IKEA, para quem não conhece, pelo menos depois você me corrige, mas ela surgiu no estado de Santa Catarina, numa cidade que acho que não é uma das maiores cidades do estado. Mas, quando a gente compara, por exemplo, com São Paulo, fala que tudo acontece em São Paulo, tudo acontece no Rio de Janeiro, mas acho que o legado desse lado empreendedor é que a gente tem o maior escritório do país, um dos maiores escritórios do país, que surgiu em Santa Catarina, numa cidade relativamente pequena, quando a gente compara com os grandes centros. E eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi essa história, como é que vocês conseguiram realmente chegar no tamanho desse, construindo a partir de uma cidade pequena e chegar no Brasil, ou até que tem clientes, com certeza, tem clientes do mundo todo. Então, como é que foi esse processo de construção dentro e fora do famoso eixo Rio-São Paulo? Na verdade, essa história começa em 2008, quando o Juliano, que é hoje o CEO, o sócio principal, ele já trabalhava na XP e resolveu montar um agente autônomo. E aí, naturalmente, o agente autônomo, naquela época, em 2008, trabalhava única e exclusivamente com renda variável. E aí, só que a renda variável, depois a gente teve a crise de 2008, depois a Bolsa se recuperou, isso até 2012. A partir de 2012, o mercado de renda variável no Brasil, hoje em dia, todo mundo está acostumado com o mercado subindo, mas de 2012 até janeiro de 2016, o mercado de ação só caía. Então, foi um movimento muito natural dos agentes autônomos começarem a trabalhar com renda fixa, com outros produtos que não renda variável. E aí, lá em 2012, o Juliano teve a ideia de fazer o quê? Poxa, eu vou ensinar o pessoal a investir pela internet. Ou seja, eu vou ensinar como é que é um investimento, o que é bom, o que é ruim. E na época, devia ter quatro ou cinco pessoas no escritório. Naturalmente, ninguém apoiou ele, né? Ou seja, ele falou, cara, você está maluco. Se você ensinar a pessoa, por que ela vai investir contigo? Por que ela não vai investir sozinho? Ele falou, não, vou fazer. Então, até para quem não sabe, isso é uma história que poucas pessoas sabem, o site, aí eu quero investir naquela época, o Juliano fez o site sozinho, fez todo o sistema, texto, blog, ele escrevia tudo, desenhou o site, atendia cliente. Então, ele foi um cara bem, é um cara bem fora da curva. Então, naquela época, desenhou o site, a gente começou a entender, a descobrir que se você ensina uma pessoa sobre investimento, isso se torna uma relação de professor-aluno. Então, essa pessoa que aprendeu sobre investimento, se você tiver a mesma opção que tiver no banco, ela simplesmente vai escolher a pessoa que ensinou ela, porque tem uma questão de relação ao aluno-professor. Então, começou assim, o blog do Eu Quero Investir, texto, a pessoa entrava no nosso site, aprendia com a gente, vinha investir. E com o tempo, naturalmente, naquela época, a gente pensou, poxa, a pessoa vai investir, mas ela vai acabar investindo pouco. Por quê? Porque tem o banco do lado, tem a cooperativa de crédito na esquina da casa, mas a gente começou a entender outra coisa, que enquanto o banco está do lado, está na esquina, ou está a poucos metros de distância da pessoa, do cliente, a gente está no bolso dele. Então, por incrível que pareça, mesmo tendo uma distância física muito grande, a gente se aproximou muito do cliente pelo meio digital. Então, a gente acabou tendo muito mais intimidade com o nosso cliente, porque a gente estava no bolso dele. Então, estava com frequência ligando para o cliente, falando. Então, esse contato, por incrível que pareça, foi muito melhor do que as experiências que a gente teve de, por exemplo, escritórios presenciais. O meio digital ajudou muito a gente a desenvolver o nosso escritório. E aí, nessa pegada, a gente começou a crescer, as pessoas começaram a investir naturalmente, né? Se você tem lá um escritório presencial, ou um agente autônomo, ou um gerente que cuida do cliente presencialmente, qual que é o problema dessa pessoa? Passa o dia inteiro visitando o cliente, fazendo reunião na rua. Enquanto que um assessor da IQI, em 90% do tempo, ele está na mesa. Então, os clientes começaram a notar que o nosso atendimento era mais interessante do que o de um escritório convencional. Com esse modelo de negócio, a gente começa a crescer, a gente começa a entender que trazer as pessoas certas para a empresa também é uma coisa muito importante. Então, os principais sócios, hoje, é uma mistura de pessoas que foram criadas na empresa com gestores de outras empresas, assim, Falcone, RD Station. Então, a gente começou a entender que também trazer a pessoa certa é um ponto de muita importância dentro da nossa empresa, né? Porque a própria IQI hoje, enfim, a gente está na mídia, digamos, o mercado financeiro está na moda, né? Naturalmente, todo mundo quer comparação da IQI, só que a gente acredita que não é simplesmente vender, é vender para a pessoa certa, para a pessoa que agregue dentro da nossa empresa. E aí, para fechar com, né? Naturalmente, eu estou resumindo bastante essa história. Sim, sim, sim. Mas a gente teve, digamos, o furacão perfeito, né? Ou seja, o Covid, né? Que naturalmente atrapalhou, foi péssimo para a economia. Mas, para o nosso caso, a gente sempre trabalhou pela internet. Então, quando veio o Covid, a gente bateu o recorde de captação, de crescimento. E, naturalmente, o que as empresas estavam tentando aprender, tentaram aprender a fazer em seis meses, poxa, a gente já estava fazendo há cinco anos. Então, no Covid, a gente estourou mais ainda. E aí foi quando ali começaram a sair as negociações com o BTG e toda aquela história. Foi mais ou menos isso. E aí